Música Adotar hábitos saudáveis é a melhor forma de se prevenir contra doenças. Praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável com bastante frutas e verduras e cuidados com a higiene pessoal. Um exemplo simples é lavar sempre as mãos com água e sabão. No processo de higienização das mãos, o cuidado com alguns espaços entre os dedos é fundamental. A lavagem entre os dedos é fundamental, porque são locais onde há predileção de acúmulo de micro-organismos. Então, se nós lavarmos as mãos e não tivermos o cuidado de esfregar entre os dedos, nas pontas dos dedos, o que acontece? A gente não vai remover da nossa mão micro-organismos, como, por exemplo, o vírus da influenza. Nesta época do ano em que as temperaturas ficam mais baixas, estes cuidados devem ser redobrados. Outros cuidados importantes seriam manter os ambientes arejados, porque nós estamos tratando com uma doença de transmissão respiratória, onde os vírus são emitidos no meio ambiente, depositados em superfícies, através da nossa fala, da autossira ou espirrar, onde a gente emite gotículas de saliva que têm presença do vírus e vão se depositando nas superfícies. Então, manter os ambientes sempre higienizados, o detergente, o álcool 70, o hipoclorido, são suficientes para matar o vírus da influenza. Então, manter ambientes arejados, limpos, isso é fundamental. Música 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 Música